A ação ocorre depois da decisão do Tribunal de Justiça do Estado. A proposta surgiu do coletivo LGBT Leilani Assunção, quando a gente soube da decisão da Justiça no mês passado a respeito de que o governo do Estado agora é proibido de proibir pessoas LGBT de doarem sangue, então a gente resolveu dar visibilidade a essa importante decisão, porque a cidadania LGBT também inclui aí tentar salvar vidas com um ato de solidariedade como de doação de sangue. E com a proibição do Estado de impedir a doação de sangue de pessoas LGBTs, as regras para esse público serão as mesmas de qualquer outra pessoa. Segundo o coletivo, o simples ato de doar sangue sem sofrer constrangimento é uma vitória. É uma decisão que na verdade já deveria ter acontecido há muito tempo, já faz muito tempo que a gente sabe que o grupo LGBT não é um grupo de risco para a doação de sangue, e eu acho que a principal importância é justamente a superação do preconceito, para que as pessoas possam entender que não é por causa da sua orientação sexual que você faz parte de um grupo de risco A ou de um grupo de risco B, e que isso é um preconceito. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para doar sangue, a pessoa deve pesar no mínimo 50 quilos, não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 24 horas, estar em jejum e ter descansado pelo menos 6 horas. A gente vai fazer, o Hemocentro, ele recebe doações a qualquer tempo, no entanto, nós estamos fazendo essa campanha de mobilização para as pessoas LGBT doarem amanhã, no dia 31 de agosto, a partir das 9 horas até o meio-dia, nós estaremos lá fazendo campanha e dando visibilidade a essa importante ação. Então, amanhã, no Hemocentro, que fica lá na Alexandrina de Alencar, a partir das 9 horas, durante toda a manhã.